A final da Libertadores eu fazendo o gol da vitória e saindo pra comemorar após, comemorando o título com todo mundo, levantando aquela taça. Disputando a final com o River Plate, que ficou marcado na história do Vasco e tá levantando o troféu. Pô, tá pegando um Boca Juniors ou um River Plate e tá sendo um jogo duro, dando carrinho, vibrando com a torcedora do Vasco. O primeiro jogo tem que ser lá, e o segundo jogo tem que ser o Renault lotado, lotado, caldeirão lotado. E com certeza eles saírem com o título. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso se tornou o primeiro presidente a se reeleger no Brasil. O filme ganhador de 11 Oscars, Titanic, foi lançado aqui. A seleção brasileira perdeu pra França na final da Copa do Mundo, depois de uma convulsão misteriosa de Ronaldo, horas antes da decisão. E com Carlos Germano, Mauro Galvão, Felipe, Pedrinho, Juninho Pernambucano e companhia, o Vasco conquistou o seu principal título. Foi campeão da Libertadores da América. 26 de agosto de 1998. Onde vocês estavam nesse momento? João e Júlio agora. Ah, eu tava... já tinha nascido já. Mas tinha alguns meses de vida. Seis meses de vida. Tava no colinho da mamãe. João Pedro já tinha alguns meses, né? O mais velho. O mais velho. Já era pra colocar moral na turma, né? É, eu tava abusado. Nasci primeiro, filho. 26 de agosto de 1998. A final da Libertadores. Sendo esse justamente o ano que João Pedro, Andrei, Evander e Allan Cardoso nasceram. Eles não viram nenhum desses acontecimentos. Mas, 20 anos depois, fazem parte do grupo que vai defender o Vasco na competição continental em busca de mais um título. Juntamos os quatro pra entender o que eles realmente sabem dessa conquista histórica. O difícil foi manter a seriedade. Ficou bastante marcante e... É... Gente, vai daí. Gente, vai daí. Gente, vai daí. Tive, amor de Deus, gente. Desde o meu seguidor. É verdade em um segundo. Os quatro jogam juntos desde os nove anos. E nem queiram saber o que já conquistaram com a camisa do Vasco. Pega com a boca. Brasil, Japão. Carioca, sub-15, sub-17, sub-15. Sub-20. Tassa Guanabara, sub-15. Tá bom, para aí. Temos outro foco nessa matéria. Então, vamos lá. O que, de fato, esses meninos sabem sobre a conquista dessa taça? Eu sei que Mauro Galvão era o capitão. Boa! Resposta certa. Eu lembro desse jogo entre... Que eu vi muito na internet, na TV. É... Vasco River Plate com o Juninho fazendo gol de falta. Todo mundo, se for perguntar, os torcedores, acho que todo mundo só lembra desse jogo. Não esquece até a final, porque foi o jogo mais importante. Hum... E a final? Foi contra quem? Foi Barcelona. O Barcelona de Guayaquil. É... Depois de garantir o 2 a 0 em casa, o Vasco foi para o Equador com a vantagem. Logo na primeira etapa, Luizão e Donizete marcaram. O Barcelona até descontou, mas o título ficou para a equipe da Colina. Só que a grande lembrança dessa Libertadores para esses meninos é a mesma do torcedor. Gol de falta. Julinho Pernambucano na semifinal da competição dentro do Monumental. Aquele gol que saiu aos 36 do segundo tempo para colocar o Vasco na finalíssima contra o Barcelona de Guayaquil. É, pelo fato de ter uma família vascaína, acho que meus pais falavam muito desse título. Em 1998, alguns dos nomes revelados pela base do Vasco fizeram história. Carlos Germano, Felipe e Pedrinho. Uma coincidência que pode se repetir agora. São coisas da história do futebol que chegam a ser engraçadas, né? Mas se deu certo em 98, porque não pode dar certo em 2018. Conhecendo ou não os detalhes dessa história, a verdade é que aquele time de 98 é a maior inspiração para esses meninos. 20 anos depois, a tradição continua. Como diz a frase estampada nos muros de São Januário, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. João Pedro, Alain Cardoso, André e Evander passaram a infância dentro do clube, sonhando em ouvir seus nomes gritados pela torcida. Como aconteceu com o Juninho. Acho que já está na hora de derrubar o Juninho do cavalo. Está na hora já da gente fazer a nossa história, né? Juninho já se aposentou. Garotado aí, é. Garotado que está vindo aí é a geração boa. Atenção torcedores, a canção já está adaptada. Gol do Evander. Monumentado. Oh, 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 oh. Vou dançar o Vasco ser campeão. São Januário. Defesa do João. Se for com o Torre Verde, eu já não sei. Cruzamento do Valão. Gol do André. Pierdo… 02.